Olá pessoal, hoje estou gravando o vídeo aqui na casa do Arthur, que é meu sobrinho, filho da minha irmã, a Ivana, irmão do Henrique. E hoje, eu e o Arthur trouxemos um livro para indicar para vocês. Arthur, fala aí o nome do livro, Arthur. O nome do livro é Onde Você Mora. Quem que é a autora? A autora é Silvana Tavano e Clara Caruso. O Arthur, por que você indica esse livro para o pessoal, Arthur? Ele é legal e ele fala onde é que pode morar as pessoas bem legais. E olha, além dessa indicação do Arthur, eu indico esse livro para você, papai, mamãe, professor, professora, para você, criançada, nas férias, aproveitar para fazer uma boa leitura, que é um livro que traz aí, falando de onde cada um mora. Tem gente que mora no abraço da avó, tem gente que mora em vários lugares, tem gente que tem várias casas. Às vezes, uma criança que tem pais separados, mora na casa do pai, na casa da mãe, vai para a casa da avó. E aí, é um livro também que você pode aproveitar para explorar com a criança, a questão de falar com ela um pouquinho sobre pessoas que não têm onde morar. Pessoas que moram debaixo da ponte, pessoas que moram na rua, pessoas que moram em casas sem condição nenhuma. Falar um pouquinho também das desigualdades que temos no mundo. É importante conversarmos com as crianças sobre esses assuntos. Você, você sabia que nós temos aproximadamente 110 mil pessoas sem moradia no Brasil, em situação de rua? Pois é, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre esses assuntos com as crianças, para que a gente possa criar um país mais justo, crianças mais justas, crianças mais sábias. A sabedoria já faz parte das crianças. Mas olha, fica a dica para vocês, não é mesmo, Arthur? Sim. Arthur, quer falar mais alguma coisa pessoal ali? É, quero. Tem a capa do livro, é muito legal, é igualzinho o desenho que está aqui. Mostra aí, Arthur, para a gente. A capa é igualzinha. Igual o desenho que tem dentro do livro, não é, Arthur? Sim, dentro do livro. O que o Arthur vai mostrando, é um livro também que trabalha a questão da imaginação, da criatividade. O próprio Arthur falou isso para mim, não é? É um livro que trabalha... Mostra aí, Arthur. Manuela tem muitas casas que é a mesma coisa que a casa. Ah, que legal, hein, Arthur? Bacana. Então, olha, fica a dica para vocês aí. Boa leitura, boa semana. Um Natal muito, com muito, com muito amor. E que não só o Natal seja um momento de confraternização, mas que façamos de todos os nossos dias momentos de alegria, de amor, de confraternização, momentos para que a gente possa celebrar a vida. Arthur, quer desejar um Feliz Natal, hein? Feliz Natal, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!